Eu sou o Head de Estagiários e sou o dono do podcast. Que isso! Inclusive, quem zoar muito ele já sabe que não será o convidado. O próximo não vai estar aqui. Bom, então bora lá, bora falar sobre o Receita Previsível. Eu vou dizer que quem ainda não leu, separa um tempo, porque essa leitura é obrigatória para quem quer escalar vendas, para quem quer ter processo, para quem quer ter mais produtividade dentro da ponta tanto de prospecção quanto geração de receita. Eu queria começar num ponto bem relevante, que toda a introdução está trazendo esse novo conceito e explicando essa lógica de especialização de função, onde o Warren Ross fala um pouco sobre o método que foi implementado na Salesforce, que permitiu que eles aumentassem em 100 milhões a receita. A gente sabe que toda a ligação desse crescimento de receita tem a ver com olhar para vendas por uma perspectiva diferente. Olhar para vendas através da especialização de função e é muito o que a gente faz hoje nos nossos projetos. Mas eu queria que você, Cadu, que você começasse por você falando um pouquinho sobre o que você acha que é o maior impacto dentro de um negócio quando a gente começa a ter um departamento de geração de demanda ou um time de geração de demanda diferente do que a gente vê a maior parte do mercado que acredita que o vendedor tem que gerar a sua própria demanda. Perfeito. Todos os nossos clientes que chegam, que não existem quando fazem essa pergunta, uma coisa que a gente sempre gosta de falar é da teoria do pato. O pato é um animal peculiar. Ele nada, ele voa, ele anda, mas ele não faz nada direito. Então, se a gente pegar a analogia do pato e aplicar para vendas, onde a gente tem um vendedor fazendo a prospecção, construção de lista e depois fazendo também pós-venda, ele acaba não fazendo nada direito no final das contas. Então, todo o ganho que a empresa tem ao criar um departamento de venda, além de ter a questão da especialização de função, que obviamente quando você especializa, você acaba melhorando a sua eficiência, você tira uma pessoa mais cara, que geralmente é um monte de obra bem caro, os vendedores, tiram eles de tarefas de alto volume e baixa capacidade, baixa exigência, tarefas repetitivas e deixam eles para o fechamento dos contratos, que é onde pode gerar esse tipo de receita para a empresa. Coloca pessoas mais júniors para fazer esse papel de pré-venda e com isso você também acaba reduzindo, além de tudo, o custo e eficiência da sua área de vendas. Uma parada também que muitas pessoas erram nessa ponta de aumentar a quantidade de vendedores, a gente vai aumentar a ponta de receita. É até uma coisa que eu estava conversando com a Clara recentemente. Cada vendedor tem o seu estilo, cada vendedor tem o seu tempo de rampagem, cada vendedor tem algo diferente. É a mesma coisa a gente querer falar que um copo de 400ml e um copo de 300ml, os dois são copos, mas os dois aguentam quantidades diferentes de água e os dois matam a sede de pessoas de uma maneira diferente. Então nem significa que um vendedor seu que está vendendo 10, que você contratar mais um vai vender mais 10, que o outro vai vender 30. Não, o que acontece é que cada um tem um tempo, então você não pode contar que o seu melhor vendedor vai ter outros melhores vendedores iguais àquele e vai aumentar a sua receita consequentemente. Não, você tem que contar mais com quantas pessoas vão entrar no seu funil, na geração de demanda, que automaticamente essas pessoas qualificadas vão gerar mais oportunidades de vendas. Exatamente, a gente estava conversando sobre isso e é uma ilusão, o pessoal tende a achar isso, para vender mais eu tenho que contratar mais vendedores, porque eu tenho um que vende 10, então se um vende 10, eu vou contratar mais um que vai vender mais 10. E de fato foi exatamente o que o Lucas falou, cada vendedor tem a sua característica, tem o seu tempo de rampagem, então você não pode colocar isso como uma regra, de que um vendedor vai vender a mesma coisa do que o outro, e o autor do livro ressalta muito isso, que é uma ilusão de fato, que muitas pessoas têm hoje dentro do seu negócio. Você falou muito importante que a questão do estereótipo, que o side sales não serve para um business, que o fechamento da venda é field sales, que é a venda de campo, a gente pode ter uma operação de side sales para fazer a abertura de porta, a qualificação e mandar o vendedor lá de forma mais direcionada. E só aproveitando esse gancho, que o Luquinha e o Zé Clarinha levantaram sobre a questão de não ter mais vendedores não significa o sucesso, tem dois pontos muito importantes. Isso é uma falha de planejamento muito comum, que eu acho que você dá uma falta de... De um próximo capítulo. De um planejamento de vendas, que às vezes a gente se baseia em algum vendedor, que às vezes é um top performance, que é o cara que arrebenta, e a gente acha que todo mundo vai ser igual a esse cara, e não vai. E a gente esquece de um fator de produtividade, ninguém bate meta 5% do tempo. Quando a gente fala, por exemplo, ah, acabou, qual que é o número ideal de agendamentos por SDR? Eu falo 20? Ah, o cara, porra, é legal. Então, vou fazer a matemática aqui. Se eu faço 20 por SDR, e eu converto 10%, eu faço duas vendas, então, por SDR. Já sei. Se eu quero fazer 20 vendas, eu tenho que ter 10 SDRs. Não, porque os caras não vão bater meta todos os meses. Então, isso é uma falha muito comum, de a gente achar também que eu vou contratar uma gente, e todo mundo não vai bater meta e não vai. E o segundo ponto que é importante sobre isso, que vocês falaram, sobre a questão de ter muitos vendedores não significa necessariamente o sucesso, eu vou deixar para o meu amigo Caio, que não falou nada até agora. Fala aí, Caio. Calma aí, calma aí. Você falou vários termos aí, tipo assim, em inglês, em termos de bagulho, que, tipo assim... Insight Sales. Insight Sales. Flip Sales. Não sei o que é Sales. Irmão, assim, não é todo mundo que está escutando esse podcast aqui que tem esse conhecimento aí de anos aí de vendas, irmão. Agora, brincadeira da parte, que eu fiz para o nosso bloco, o segundo ponto de erro que eu falaria que ocorre nessa questão dos vendedores é que quando a gente aumenta o nosso time de vendas, eu tenho que aumentar uma geração de demanda. E às vezes a gente acertou o nosso nicho, o nosso perfil de cliente, está gerando demanda e quando eu dobro o meu número de vendedores, eu tenho que dobrar a minha demanda. Só que eu não consigo fazer isso na mesma eficiência que o aumento do custo. Então, eu acabo trazendo leads não tão qualificados, leads, pessoal, são potenciais clientes interessados na nossa solução, que acaba com que afete essa taxa de conversão e, consequentemente, aquele resultado que você tinha com dois vendedores, quando você bota dez, você não tem. Porque além deles não produzirem igualmente, você também não consegue gerar demanda de forma suficiente sem a profissão. Para mim, eu acho que é a fundação de fato. É tudo. Se você não tiver realmente um bom planejamento e se você errar nesse início, todo final, ele fica complicado. O que eu vejo muito de experiência dos projetos é que o pessoal chega com uma outra ilusão, com outro erro, de achar que quando a gente fecha um nicho, de quando a gente acha o nosso perfil de cliente ideal, a gente está perdendo venda. a gente está deixando de vender para outros segmentos, outros setores. E o que eu falo muito com eles, um exemplo que eu tento ser mais, trazer mais para a realidade possível, é quando você vai no médico, você está, sei lá, com um problema de pele. Você costuma ir no médico geral? Você pode ir. Mas esse médico geral vai falar o quê? Vai no especialista, vai no dermatologista. E é a mesma coisa, é o que a gente quer aqui, a gente quer deixar a nossa empresa especialista no assunto. Então, para isso, a gente precisa achar o nosso perfil de cliente ideal, precisa entender o porquê que a gente precisa nichar e principalmente assim, o especialista, ele pode cobrar mais caro, ele é o especialista no assunto, ele vai ser referência no mercado. Então, acho que é isso que muitas empresas não entendem, que o fato de você nichar, você não está deixando de vender, muito pelo contrário. Você está ganhando, está virando referência no mercado e isso vai trazer mais receita para você. Então, assim, a mesma coisa do mecânico, o meu ar-condicionado quebrou, eu também trago esse exemplo para as minhas acelerações, o ar-condicionado quebrou. Cara, você não vai procurar um mecânico que faz tudo e qualquer coisa, você vai levar um mecânico especialista em ar-condicionado. Mas esse mecânico, ele cobra muito mais caro do que um mecânico geral. Então, assim, é isso que eu tento passar para ele, da importância do porquê ter um perfil de cliente ideal e da importância do porquê nichar. Mas sabe uma parada que eu acho muito louco em base ao que a Clarinha estava falando, é muita gente que é aluno do Demando Infinito, aluno dos treinamentos da gente, manda me dizer, Lucas, eu não quero nichar, não quero segmentar, não quero fazer. Não, eu posso ter quatro nichos. É, eu posso ter quatro, cinco. Gente, calma, não é quanto mais você ganha não, calma. E a pessoa fica desesperada, eu estou perdendo venda. Só que as pessoas não entendem que se elas não nicharem, elas vão estar vendendo tipo procurando óleo. 300 milhões de pessoas e uma pessoa que ela tem que achar no meio dessa multidão, né? Então, pelo contrário, eles estão perdendo uma coisa que eles não conseguem voltar atrás, que é tempo. Gastando oportunidade com pessoas que não estão interessadas, apresentando oportunidade para as pessoas que são só curiosas e querem saber sobre o preço. Então, tipo, quando você nicha, você consegue ter uma demanda mais qualificada, principalmente quando você vai na ponta de geração de lista, que é algo mais aprofundado, que também exige um podcast só para isso. Porque depois a gente não tem os insumos de dados para entender o que deu certo. Exato. Porque a maioria das vezes quando a gente fala de perfil de cliente ideal, é tudo uma hipótese que é criada no primeiro momento, porque a gente vive num cenário de incerteza. Então, se eu começo a prospectar 5, 6 nichos ao mesmo tempo, eu não sei o que que... Se funcionou, eu não sei por que eu não consigo explicar. Se deu errado, eu não sei por que eu não consigo corrigir. E a gente fica estagnado e parado no mesmo lugar. Tem mais seriedade agora. Eu acho que, assim, uma parada que a gente tem que pensar, que tem a ver com vendas, mas para mim tem a ver com tudo. Decisões difíceis deixam a vida mais fácil no longo prazo. Decisões fáceis deixam a vida mais difícil no curto prazo. Por que que é isso? Porque quando a gente analisa ou você ir para um nicho ou você criar um foco, você está abrindo mão de alguma coisa. Então, tem um viés cognitivo de toda... Tipo assim, a gente lida muito mal com a perda. A nossa cabeça, ela lida muito mal com a perda. Então, para o empreendedor, para o nosso aluno, para o nosso acelerado, ele olha e fala, cara, estou deixando de fazer receita, porque esse mercado que hoje eu faço dinheiro não vai estar mais presente. Só que o que o cara não pensa é, se todo mundo atua desse jeito, como é que eu vou conseguir me diferenciar? Como é que eu vou conseguir me destacar? E quando eu consigo tomar uma decisão difícil, seja definir um foco ou trabalhar um pouco mais ou ter que se esforçar para botar a máquina de vendas para funcionar, eu estou criando um ativo que os meus concorrentes não têm. Então, tipo assim, como é que eu faço para ir para um lugar onde tem menos pessoas? Sempre essa tem que ser a nossa estratégia. Cara, outra parada que não é do Recita Previsível, mas é do Feitas para Vencer, que é o conceito de volante. Jim Collins fala, eu preciso achar uma parada que eu vou conseguir fazer um movimento que vai permitir me dar a ruptura. Então, muitas vezes as pessoas procuram a gente na Growth e falam, cara, quero dobrar de receita ou quero triplicar de receita. E aí sempre que eu pergunto é, o que você está fazendo de diferente esse ano que vai te fazer dobrar de receita ou triplicar de receita? Qual que é a decisão que você tomou há dois anos atrás que vai fazer com que você consiga fazer isso? E o que o Collins traz no Feitas para Vencer é justamente isso. Cara, qual é a parada que eu vou conseguir movimentar que vai me trazer um efeito volante que me permite criar essa ruptura que me leva para um outro patamar? Botar a máquina de vendas para funcionar pode fazer o que eu quero dobrar? Pode. Não no primeiro ano. No primeiro ano ele vai aprender. Ele vai entender quanto que um vendedor traz de receita, quanto que um SDR traz de reunião, quanto tempo leva quando eu contrato esse cara para ele estar produtivo e qual que é a estrutura que eu preciso. Mas enquanto você não tem nem a base matemática para poder projetar esse crescimento, é impossível você falar em eu quero dobrar.